Pela época tu recebeu, pegou algum global, tu? Pegou algum global? Porque você era um fenômeno, cara. Pegou algum global? Ei, fala a verdade. É que a gente tem aqui um papo que eu recebo. É vários, sei lá. Fala aí, malandranha. Conta pra gente. Tassi Zumeira, pegou o Tassi Zumeira? Não, peguei não. Tony Ramos, Tony Ramos. Não, não, não. Paulo Gracido. Não, só o Cauã Reimão. Cauã Reimão? Caraca, a luz frança. Ela pegou o Cauã Reimão. Cauã Reimão. Ah, toma. Fala, pegou o Cauã. O Cauã é bom de chifra, né, bicho? Naquela época, tu pegou naquela época o Cauã, cara? Cauã, porra, desfaixa preta. Vocês estão por fora, né, da galera que saiu comigo, né? Porque tem vários famosinhos, mas não vou ficar... Não, a gente tá com uma lista aqui, eu quero saber se você vai falar a verdade. Fala aí. Cauã Reimão, passou no teu caminho. Passou no teu caminho. Passou no teu caminho. Olha a riradinha dela. Esse Cauã, esse Cauã da faixa. Cauã é danado, esse moleque. Esse cara parece que nasceu com mel. Todas as mulheres querem ficar com o Cauã Reimão. Eu não lembro, meu irmão. O que é isso, brother? Até minha mãe me ligou e falou, ai, cadê o Cauã? Falei, minha mãe, peraí, você só tá com 90 anos, pô. Pelo amor de Deus, pô. Não é assim. Esse Cauã Reimão, por que as mulheres querem ficar com ele? Me conta o segredo dele. Ele é bom mesmo na hora do vamos ver. Porque também já faz muito tempo que você ficou com ele. É, não me lembro, não me lembro. Não, faz muito tempo. Ah, parou. Não, não, não. Ué, mas por que, pô? A gente tá aqui no papo familiar. Não, não, depois eu falo quando desligar as câmeras. Não, é que é um papo familiar, cara. Não, é não. De 0 a 10, qual é a nota que ele ganha? Por bonito ou na cama? Na cama. Na cama. Bonito, todo mundo já sabe que ele ganha 10. Ih, ganhou 2. Isso é 2. 2, mano. Não quer falar, assim é 2. 2, então corte aí. Olha, ela fez assim com a mãozinha. Ela fez assim com a mãozinha. Assim é 1, pô. Aí eu não acredito. Não, eu falei não, vamos falar. Não, você fez assim, pô. Você fez assim. Isso aqui é 1, hein? Mano, 1 só, mano. Então isso é um corte muito bom. Não, não, não é 1, não é 1. Qual que é? De 0 a 10, qual é a nota dele? O que que tem que falar, pô? É, o cara que ruim, meu. A minha mãe tá assistindo, pô. Sacanagem, meu. Quem é a sua mãe? A minha mãe tá assistindo lá em Mano Sá. Eu vou dar uma nota pro cara, entendeu? E ela nunca transou com o Global, pô. De repente... Inclusive, tem várias perguntas aqui. O pessoal tá ao vivo aqui. Tem o pessoal malandro. A Antonella é um barato, bicho. A Antonella é um barato.